E se usar a dança do meu, dançar o seu, a dança da sua Você é o bom, vou cantar no mamba, é a condição Vou cantar meu samba, fiel companheiro Do meu dom musical, ao som de um padeiro Do mundo poder vital, com você, com todas as suas glórias A emoção explode, e jamais se ativar Ter você, ser que eu não vou cantar